A Delegacia do Silêncio continua trabalhando dentro das suas possibilidades. Como eu já frisei anteriormente, o efetivo é insignificante. São apenas quatro policiais com o delegado para dar conta de toda a grande Teresina. Mas dentro dessas possibilidades, nos nossos plantões, a delegacia funciona a bom termo. Falta realmente funcionar os outros plantões que ficam a cargo da delegacia geral. Não sei por que, continuo dizendo, não me perguntem por que esses plantões não funcionam. Mas nós estamos sempre à disposição da sociedade da grande Teresina. Inclusive fizemos no último plantão, fizemos algumas apreensões de aparelhagem de som, tá certo? Carro, máquina de som, que nós vamos mostrar. Essas apreensões foram feitas, TCOs foram feitos, ajustes de conduta dentro desses procedimentos.